Para a Petrobras, a relação com o Tecnopuc é fundamental na medida em que o Tecnopuc oferece um ambiente único em termos de qualificação dos seus técnicos, do processo de gestão integrado, da proximidade do meio acadêmico e da eficiência, competência e comprometimento de todos os técnicos, de todas as áreas de atuação do Tecnopuc. A Petrobras busca na sua relação com os diferentes parques terminais brasileiros, justamente isso. Ações que estejam fundamentadas em termos de eficiência máxima, comprometimento com os temas lançados às suas pesquisas e o máximo de excelência na produção de resultados.